É uma grande oportunidade aqui da gente comemorar esse início vitorioso dos nossos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nós já estamos com menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e estamos ao longo do revezamento da tocha. Tocha é essa que vai percorrer mais de 300 cidades no Brasil, todas as capitais do estado e a capital do Brasil, aqui em Brasília, por onde ela começou no dia 3. De certa forma, a gente fez um pouquinho de história, né? É uma missão para eu levar para o resto da vida e já que eu não sou atleta para participar das Olimpíadas, né? Pelo menos eu participei um pouquinho escoltando a tocha. Vimos o apoio da Força Aérea na escolta ao avião que trazia as lanternas com a chama olímpica. Depois vimos a Esquadrilha da Fumaça desenhando o coração, que na verdade é esse sentimento que o Brasil tem ao receber a tocha olímpica. A Marinha do Brasil vai apoiar a entrada da tocha na Baía da Guanabara com o navio veleiro Cisne Branco. E o Exército, além de ter feito a cerimônia Pan-Americana de União das Américas no dia 3 à noite, também fará em Manaus um lançamento de paraquedistas portando a chama. A Força Aérea fará uma demonstração do nosso novo cargueiro, o KC-390, saindo de São Paulo, dando uma volta na Ilha Bela e voltando para São Paulo, conduzindo também essas lanternas olímpicas, e escoltado de novo pela Esquadrilha da Fumaça, que fazem um show à parte durante todo esse deslocamento. As Forças Armadas estão unidas junto com todo o Brasil, como não podia deixar de ser, na recepção à tocha, no revezamento da tocha, e levando esse espírito de integração, de humanidade para os Jogos Olímpicos. Eram e Erasmus Al SaaS www.mec.org.